Oi meninas, ou meninas e meninos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês estão assistindo a minha aula aí. Olha que arraso que ficou essa boneca porta pano de prato, gente, olha que gracinha que ela ficou. Então, vamos lá. Gente, o passo a passo tá todinho aqui no meu canal. Então, se você tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duca, eu sou professora de artesanato, moro aqui em Jandira e trabalho aqui na região mesmo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aciona o sininho pra receber notificações, curte, compartilha e vem fazer essa aulinha comigo, porque tem todo o passo a passo e essa aula ficou um arraso, gente. Ficou muito gostosa, o passo a passo tá bem legal, bem estricadinho só pra vocês. Então, já curte, compartilha e se inscreva e vem fazer a aulinha comigo. Oi, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa aulinha, certo? Como vocês viram aí no começo do vídeo, nós conseguimos fazer essa boneca, certo? Essa boneca foi uma aluna minha de um dos cursos, de um dos CRAs que eu administro aula aqui em Barueri, certo? E ela trouxe essa boneca e... Ai, professora, olha que linda essa boneca, vê se a senhora consegue fazer o molde dela, certo? Então, nós vamos fazer juntas aqui. Eu não tenho medida direito, vou tá medindo aqui, a gente vai fazer a aula juntas, mas como vocês viram no começo do vídeo, a boneca saiu. Então, se você quer todas as medidas, o passo a passo, bem direitinho, não acelere esse vídeo, assista ele do começo ao fim, que eu vou passar todas as medidas, toda a dica, o passo a passo, do jeito que eu vou tá fazendo a minha aqui, eu vou tá passando pra vocês, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar com a cabeça dessa boneca, certo? É... O que eu percebi aqui, que é um tecido que estica. E aí, eu estava olhando aqui com a régua, e eu colocando, levantando o cabelinho e trazendo ela até aqui embaixo, ó. É... Seria um círculo de 20, mas nós temos que ver que é um tecido que estica. Então, se ele estica, então quer dizer que na hora que ela colocou esse enchimento, com certeza ele esticou um pouquinho. Então, é... Eu vou tentar aqui nas medidas, é... Um círculo de 19, pra gente ver como que vai ficando. E aí, a gente... Eu vou passando aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aí, eu esqueci de mostrar que atrás são três CDs, ó. Que vai usar pra tá apoiando todinha essa boneca, certo? Então, eu fiz aqui, ó, um círculo de 19. E se a gente colocar ele desse jeito aqui, ó. E eu colocar aqui em cima da cabeça da boneca. Ó. Eu acho que ele fica bom, ó. Vai ficar bem legal. Vamos pegar um CDzinho. Ó. Ele ocupa o CDzinho, ó. Que é o CD que a gente vai forrar. Então, vamos lá. O que que vocês acharam, ó? Certo? Então, eu acho que um círculo de 19, certo? Pra fazer a cabecinha... Um círculo de 19 centímetros. Pra fazer a cabeça... Vai ficar legal, certo? Então, a cabecinha, um círculo de 19, certo? Então, vamos lá agora. Vamos aqui agora, ó. Pro corpinho. Não dá pra eu levantar aí. Então, vamos ver aqui, mais ou menos, a medida desse círculo. Ó. Ó, gente. Aqui, se a gente for por essa medida aqui, ó. Tá como se fosse um círculo que a gente tem aqui. Tô fazendo pela média aqui, tentando... É... É... Pre... Pre... Prever o que... As medidas, né? É um pressuposto aqui das medidas. Então, aqui, mais ou menos, seria... Aqui, a medida de 8. Mas aí, se a gente dobrar, porque tem a volta do lado de baixo, 8, 8, 16. Só que eu acho... Vocês não acham que o corpo tá desproporcional com a cabeça? Certo? Então, ó. Eu acho que se a gente pegar... E fazer um círculo... Certo? De 19... De 19 pro corpo, vai ficar legal. Então, a cabeça... A cabeça... E o corpo, nós iremos usar um círculo de 19, certo? Então, aqui, nós já sabemos que a cabeça e o corpo é um círculo de 19. Bracinho agora, gente. Gente, eu tô vendo todas as medidas pra depois a gente... Eu vim e cortar os tecidos e trazer tudo prontinho pra gente começar aqui e fazer a nossa bonequinha. Ó, aqui tem uma costura de emenda. E como o braço, ele não tá bem cheinho... Eu estou tentando abaixar aqui a... O plumante, ó. Colocar a partir do zero... E tentar vir até o final aqui. Se vocês derem uma olhada aí, ele tá com 4,5. 4,5. Certo? 4,5. Só que eu achei... Eu não sei, gente. Eu achei que esse braço ficou muito magricelo. Então, eu achei que 4,5 é pouco. Cai 4,5 mais 4,5... Porque a gente tem que ver que ele tá dobrado. Então, tem frente e trás. 4,5 mais 4,5 dá 9. Eu estou pensando em colocar 10. Então, eu vou colocar a largura do meu tecido, porque a gente tem a dobra, certo? Ele dobrado, eu vou colocar com a largura de 10, certo? E o comprimento... Ó, comprimento eu vou tentar pegar o máximo possível até aqui em cima, ó. Aí, o comprimento, ele está com 12 de comprimento. Só que a gente tem que pensar uma coisa. Ele tem um fuchico aqui em cima, uma dobra de fuchico. E ele tem uma dobra de fuchico que eu não consigo pegar aqui. Porque aqui em cima é fuchico e aqui embaixo é fuchico, certo? Então, aí eu estava pensando de fazer o nosso... Então, vamos lá. O braço... Porque muita gente queria saber como que eu faço... Como que eu consigo fazer os moldes sem ter todo o material. É assim que eu faço. Quando eu consigo desmontar a peça pra remontar, eu desmonto e depois eu monto ela de novo. No caso aqui, eu não posso desmontar mesmo porque essa peça não é minha, é da minha aluna. E se eu desmontar, eu vou acabar rasgando. Então, eu tento, assim, fazer algo mais ou menos aproximado. Às vezes, a gente acaba errando. Então, às vezes, tem que aumentar ou diminuir. Mas é assim que eu faço, tá? Então, o braço, ele vai ficar com 15 de comprimento por 10 centímetros de largura. Então, esse vai ser o braço da nossa boneca, ok? Então, o bracinho finalizado aqui. Mãozinha. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas é porque eu quero montar junto com vocês pra vocês terem ideia de como eu faço, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá com a mãozinha. A mãozinha aqui, eu apertando bem, ó. Ela tá com 4, ó. Ela está com 4,5, ó. Certo? E eu percebi aqui que ela não encheu muito. Então, 4,5 mais 4,5 dá 9. Então, eu acho que a mãozinha eu vou manter, ó. Ó, 4,5. A mãozinha eu vou manter nesse 9, tá bom? Então, aí, o braço é 15 por 10. A mão da nossa boneca, ela está com um círculo de 9, ok? Então, vamos lá, gente. Relembrando. A cabeça e o corpo, 19, certo? O braço, que é o bracinho da nossa boneca, 15 de comprimento por 10 de largura. E a mãozinha, 9 centímetros, ok? Então, vamos pra montagem? Agora, eu vou cortar os tecidos e vou trazê-los cortadinhos pra vocês verem. É... E vou trazer já com a costura, tá? Já vou passar a... Deixando aqui, não esquecendo, gente, que eu vou cortar aqui e deixar a margem de costura. Nesse 10 centímetros aqui, que é a largura, eu tenho que deixar pelo menos com 10,5. Porque é a margem de costura, que é onde eu vou passar a costura pra fazer o nosso braço. O 15, eu posso deixar certinho, certo? Não preciso deixar um pouquinho maior. Mas, certo? Na largura, eu tenho que deixar um pouquinho maior pra costura, ok? Então, eu vou trazer isso tudo adiantado aqui e venho montar com vocês. Fazer a parte de enchimento. De repente, tem gente aí chegando hoje pela primeira vez. É iniciante. Então, vou trazer pra vocês verem como que a gente faz, certo? Não esquecendo aí já de vocês estarem curtindo ou compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva. E acione o sininho pra receber notificações. Então, vamos lá! Então, vamos lá, pessoal! Então, já cortei tudo, já dei uma adiantada em algumas coisas pra não ficar um vídeo muito longo. Então, ó, nós vamos ter que forrar o CDzinho. Desse jeito, assim, são três CDs, tá? E eu tô usando esse tecido aqui, que ele é um verdinho que vai combinar com o tecido que eu estou usando pra roupinha da nossa boneca. Certo? Então, o que que eu faço, ó? Quando o meu tecido é muito claro, eu uso uma folha de sulfite pra parte da propaganda não ficar aparecendo como eu fiz com esse aqui. Então, o que que vocês irão fazer, ó? Quem é iniciante e tá chegando hoje pela primeira vez, pega uma linha com agulha e faz um alinhavo aqui no contorno. Desse jeito aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra vocês verem como ficou. Então, eu volto já. Então, agora aqui é o seguinte, ó, a linha veio. Vou colocar meu CDzinho aqui dentro com a folha de sulfite e vou puxar, ó. Porque, como o meu tecido é clarinho, agora se o tecido de vocês aí, o tecido que vocês usarem, ele for um tecido grosso que não apareça, não tem necessidade, tá bom? Eu estou fazendo isso aqui com o meu, porque o meu tecido é claro, ok? Então, agora venho aqui e faço o alinhavo, ó. Então, vamos lá, gente. Se você ainda não curtiu, ainda curte. Compartilha, se inscreva e aciona o sininho pra receber notificações. E olha aí, gente, como que ficou, certo? Feito isso, eu vou reservar, ok? Então, ó, pegando a cabecinha da nossa boneca. Então, vamos lá. Ó, lembrando que esse círculo tem 19, certo? Que é a cabecinha da nossa boneca. Estou usando tecido de algodão cru, é o tecido que eu uso pra fazer boneca. Então, a regrinha é a mesma, tá? Faço um alinhavo aqui no contorno e vou colocar enchimento acrílico. Olha aí, gente, certo? Só que eu sempre gosto que fique um buraquinho e aí eu gosto de pegar um pouquinho de enchimento e ainda colocando assim no buraco, ó. Pra ele ficar bem redondinho, não ficar cheio dessas nervurinhas. Então, eu gosto sempre de dar, vou ajeitando porque eu quero um rosto bem redondinho. E pra ele ficar bem redondinho, a gente tem que ir colocando um pouquinho. É, não esquecendo, gente, que eu esqueci de falar na hora que eu tava fazendo o caseado aqui. É, usem uma linha grossa pra aguentar agora essa pegada que a gente tá fazendo aqui, ó. Certo? E aí, vai colocando e vai arredondando, ó. Porque aí ele fica um rosto bem redondo, um rosto bem bonitinho. Olha aí como que ela vai ficando com o rosto bonito, ó. Ó, certo? Então, feito isso com o rostinho, vocês irão fazer a mesma coisa com o corpinho, que também é 19. Então, olha aí, eu já adiantei, certo? Adiantei aqui, adiantei as mãozinhas também, certo? A mãozinha de 9, já adiantei a mãozinha também, ok? Feita a mãozinha, nós temos o bracinho que eu passei a costura. Lembra que eu passei, porque eu falei pra vocês que eu ia passar a costura? Deixei uma margem de costura, ó, pra tá fazendo a minha costurinha, certo? Não vou desvirar ainda. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o bracinho, prestando atenção que o meu desenho tem um cupcake. E o cupcake, ele tem, ele tá todos pra cima, ó. Eles não são aleatórios. Então, eu tenho que prestar atenção aonde eu vou fazer o ombro e aonde eu vou fazer a minha mãozinha. No caso do meu aqui, os cupcakes, dá pra vocês verem como ele está, ó. Então, aqui na parte de cima, eu vou fazer o ombro. Então, eu venho aqui pelo avesso mesmo, tá? E faço um alinhavo no contorno dele todinho assim, ó. Tá? Um alinhavo no contorno, como se fosse um fuchico, ó. Certo? Aí, aqui, eu vou puxar desse jeito aqui mesmo, ó. E vou fazer um arremate do lado, ó. Gente, é isso aqui mesmo, ó. Vou arrematar aqui do lado, ó. Certo? Aí, eu venho aqui e vou desvirar, ó. Vou desvirar desse jeito aqui, ó. Ó. Vou desvirar desse jeito, ó. Certo? Aí, feito isso, eu vou colocar enchimento acrílico, certo? Esse enchimento aqui, ó. Vou colocar, porque olha como que ele fica um fuchiquinho aqui em cima, fica bem legal, ó. Então, vou colocar um enchimento acrílico aqui. Até chegar aqui na ponta, ok? Então, o que que eu fiz aqui, ó. Fiz um alinhavo no contorno. Aí, eu vou puxar desse jeito aqui, ó. Puxa e arremata. Ó. Finalizei, hein? Olha que bonitinho. Aí, eu peguei uma rendinha, tá? Ela tem 40 centímetros de diâmetro. E vou fazer um alinhavo aqui no contorno dela aqui, ó. Vou começar aqui, ó. E vou fazer como... E fechar como se fosse uma flor, ó. Vou fazer um alinhavo, ó. Desse jeito aqui, ó. Eita, tava fora. Vou fazendo um alinhavo aqui, ó. Desse jeitinho, certo? Então, quando eu finalizar a minha aqui, eu já trago pra vocês verem a próxima sequência. Olha aí, gente, ó. Certo? Aí, fecha como se fosse uma flor. Aí, essa parte daqui é a do ombro. Essa parte de baixo aqui é aonde vai encaixar a mãozinha, ó. Coloca um pouquinho de cola quente. E aonde tem a emenda, vocês colocam do lado da costura. Isso aqui, ó. Certo? Vai pegar a mãozinha que vocês já fizeram um fuchiquinho, do mesmo jeito que eu fiz a cabecinha. Passa um pouquinho de cola. E vem e coloca aqui desse jeito, ó. Gente, e segura. Não tem jeito. Aqui tem que esperar pelo menos quase dois minutinhos até essa cola endurecer aqui. E isso aqui tá bem coladinho. Tá ok? Então, ó, gente. Fiz as duas mãozinhas, ó. Olha como ficaram bem bonitinhas, ó. Certo? Feito isso, vou reservar. Agora, nós vamos aqui, gente, pro vestido, tá? Então, vamos lá. O vestidinho, eu já cortei ele, certo? Eu cortei uma tira de 70 centímetros por 16 de largura, certo? Deixa eu tirar essa cor aqui. Então, eu cortei uma tira de 70 por 16 de largura. Colei, colei não, é, costurei uma rendinha aqui de algodão aqui embaixo, certo? E fiz o acabamento nas laterais, ó. Isso aqui eu fiz tudo na máquina. Mas quem não tem máquina, pode tá colando também, que vai dar certo, tá bom? Mas passa pouquinha cola. Pode tanto passar a cola de silicone, como a cola quente, ou a cola pano. Vai dar super certo. Vocês vão ter que esperar a colagem de duas a três horas, pra vocês estarem manuseando esse tecido. Mas vai dar certo também. Não é por isso que você não vai fazer, quem não tem, é, quem não tem máquina de costura, tá? No caso do braço, vocês podem tá fazendo ponto atrás, vai dar super certo. Então, quem não tem máquina, vai conseguir fazer também, certo? Dá pra fazer a costura na mão. Aqui dá pra costurar na mão. Então, a gente consegue estar fazendo também, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar minha linha e vou vir aqui, ó. E vou fazer um alinhavo de fora a fora, ó. Certo? Faço um alinhavo de fora a fora. É isso aqui, ó. Então, eu vou fazer o meu alinhavo aqui e já volto. Ó, gente, é isso aqui, ó. Certo? Não arrematei ainda, porque eu não tenho noção ainda da circunferência até aonde eu vou conseguir encaixar. Então, ainda não arrematei. Vou deixar pra arrematar na hora da montagem, certo? Feito isso, vou reservar. Vamos pra montagem? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou colar os CDs, certo? Então, vamos lá. Vou colar um CD aqui. E vou colar o outro CD aqui embaixo, ó. Então, eu vou esperar esse CD colar direitinho e já volto. Olha aí, pessoal. Coladinho e eu achei que ficou bem firme. Porque a boneca da minha aluna, ela colocou, ó, a pessoa aqui da onde ela comprou, colocou uma haste aqui dessas de... Eu não sei se é uma... um palito de churrasco, aquelas hastes de rachi, não sei, ó. Mas eu acho que não há necessidade. Por quê? Porque ela ficou bem durinha, ó. Ela não ficou mole, certo? Então, eu não vou colocar, ok? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então, eu vou vir, ó. Vou vir com a cabeça, vou colar no primeiro. Ó. Certo? Vou vir com o corpinho e vou colar no segundo, ó. Vou passar um piquezinho de cola aqui pra unir um no outro. E vou fazer isso aqui, ó. Então, agora aqui, eu vou esperar a colagem e já volto. Pessoal, coladinho. O que que eu esqueci, ó? Vou colocar um filetinho de cola. Peguei uma fitinha. Essas argolinhas de acrílico. E vou colar ela bem coladinha aqui, ó. E aí, depois, vem o cabelinho. E vai tampar essa fitinha, ó. Certo? O certo era entrar lá debaixo da cabecinha. Mas, quando eu olhei aqui na mesa, eu vi e falei, ah, esqueci. Mas, olha como ficou, ó. Mas, a gente vai colocar o cabelinho da nossa boneca e vai esconder, tá? Então, quem não quiser colocar argola, pode colocar uma fitinha de cetim também. Vai dar super certo, tá ok? E olha aí, gente. Até aqui, legalzinho, certo? É, então, vamos dar sequência aqui. O que que a gente vai colocar agora aqui? Lembra do nosso vestidinho? Então, eu vou vir com ele aqui, ó. Lembra que eu não arrematei, porque eu falei pra vocês que eu quero pegar a circunferência dele todinho. Então, aqui, ó. Certo? O vestidinho da nossa boneca, ó. Então, é isso aqui, ó. Ok? Então, vou passar um filete de cola e vou colar. Então, olha aí, ó. Certo? Passo um filete de cola. Passei em cima primeiro. Distribui todo o babadinho, ó. Deixa eu só ver se não ficou torto. Aí, feito isso, pessoal. Vocês vão pegar uma fita, certo? Vão passar cola e vão colar aqui em cima. De repente, um bordado inglês, uma renda, uma fita de cetim. Ou, se de repente, você quiser pegar o próprio tecido e já costurar. Certo? No contorno aqui também pode. Aí, vai a critério de vocês. Eu vou passar cola e eu vou colar aqui, ó. Desse jeito aqui. Certo? Começando daqui de trás até aqui. Aí, gente. Boneca pronta. Vamos colar os bracinhos. Certo? O bracinho, ele vai pegar daqui de cima. Certo? Como se fosse o ombrinho. Não vai passar cola nele todo. Só nessa parte aqui, ó. E do lado da costura. Certo? Então, eu vou colar um bracinho. E aí, tem que segurar, tá, gente? Não posso soltar, não. Porque se eu soltar, ele não vai colar, ó. É isso aqui, ó. Certo? A mesma coisa é o bracinho do outro lado. Ok? Olha aí, pessoal. Os dois bracinhos coladinhos, ó. Certo? Aí, feito isso, vamos colar a nossa argola aqui embaixo. Então, aqui, o que eu fiz? Peguei um pedaço de tecido no tom do verde que nós temos ali. Filetinho de cola, ó. Quem me acompanha, sabe que eu sempre gosto de usar o mesmo tecido. Certo? É isso aqui, ó. E vou colocar a argola desse jeito aqui, ó. Filetinho de cola. Vou colar. Vou colar. Certo? Filetinho de cola. Mas aí, aqui em cima, faz uma dobrinha, ó. Pra fazer um acabamento. Porque a sainha, todo mundo vai tá levantando ela. Então, faz um acabamento. Aí, eu peguei uma florzinha dessas de feltro. Gente, isso aqui tem aqui no canal. É uma florzinha de feltro. Mas, vocês podem fazer um fuchico. Podem colocar um acabamento com botão. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Aí, eu vou colocar, ó. Uma sépala. E essa florzinha aqui. Pra fazer um acabamentinho mais bonitinho, ó. Desse jeito aqui, ó. Certo? E a argola, já coloquei. O que tá faltando agora é o cabelo, gente. Então, vamos lá. O que eu vou usar pro cabelo? Eu vou usar essa linha aqui, ó. Que ela é da Pinguim. É... Para tapete. É... É pra fazer... É... Nossa, sabe aquelas talagarças? Aqueles quadros de talagarças? É essa lã que eu vou usar. Que é essa aqui, ó. É essa lã bem grossa aqui, ó. Certo? Mas, vocês podem usar lã que vocês tiverem em casa, tá? Não é porque eu tô usando essa lã que vocês vão usar também. Usa o que tem. Eu sempre falo. Usa o que tem, certo? E eu quero a nossa boneca igual a que a minha aluna trouxe com a Maria Chiquinha. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vou medir a altura que eu quero a minha Maria Chiquinha. Certo? Eu quero mais ou menos caindo aqui nos braços, ó. Certo? Então, eu sei que é isso aqui que eu quero. Deixa eu ver quanto tem. Ó. Ela tá com 29, ó. E quando vocês forem enrolar ela, não puxem, tá? Porque no que você puxa, ela estica. Aí, no que você corta pra fazer a montagem, o cabelo encolhe. Aí, às vezes, você fala, nossa, eu queria o cabelo um pouquinho mais comprido. Mas é porque na hora que a gente tá enrolando, ou lá na perna da cadeira, ou na tampa... Só um minutinho. Nossa, meus cachorros tão latindo demais hoje. Quando a gente tá enrolando, ou na tampa de caixa de sapato, ou no pé da cadeira, a gente puxa. E no que a gente puxa, no que a gente solta pra fazer a amarração, ele encolhe. Então, não puxem, tá? Na hora que vocês forem enrolar, enrolem sem estar puxando. Porque a medida que vocês... Nessa medida que eu fiz da cabeça, eu não puxei. Então, ela tá com 29. De repente, é melhor sobrar... Às vezes, é o que eu falo pra minhas alunas. É melhor a gente ter uma sobra e cortar, do que, às vezes, a gente ter que acrescentar e não ter como acrescentar. Porque eu não posso colar os fios de volta. Mas eu posso tirar a quantidade que eu quero. Então, às vezes, eu falo muito pras alunas. Deixa um excesso, que é mais fácil eu tirar o excesso do que eu colocar de volta. Então, de repente, deixa um pouquinho a mais aí. Tá bom? Então, eu já volto com o nosso cabelo prontinho. Então, olha lá, meninas. Cabelinho. Já dividi, certo? Bonitinho. Cola quente. Cola quente, ó. Bem aqui no topozinho, ó. Passo a cola. E o nozinho, ó. Eu sempre tento deixar todos os nozinhos pra baixo. Então, eu vou puxar aqui, ó. E vou colar desse jeito aqui, ó. Então, eu vou esperar essa colagem e já volto pra colar as laterais. Aí, feito isso, ó. Passo cola aqui. Colo de um lado. Depois, eu colo do outro. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, o que que eu fiz? Só colei umas fitinhas, tá? Colei fitinha aqui no cabelo. Colei fitinha no braço. Certo? Então, agora só foi a parte de acabamento mesmo. Vamos pintar o rostinho? Vamos pintar o rostinho agora. Então, vamos lá, gente. Pintando o rostinho, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Dois ovinhos, ó. Dois ovinhos, ó. Quem quiser usar a caneta fantasminha, pode. Quem quiser colocar esses olhos. Tem uns olhinhos tão bonitos que a gente compra agora na internet. Quiser usar, pode também, tá bom? Fica a critério de vocês. Eu tenho um videozinho aqui no meu canal, onde eu ensino a fazer o olhinho de boneca. Certo? Ó, e é isso aqui, ó. Dois ovinhos, ó. Dois ovinhos do mesmo tamanho, ó. Certo? Então, agora aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Meia lua. Certo? E a boquinha, um pouquinho maior. Mais meia lua, ó. Quem tiver dificuldade, pode pegar a tampinha da caneta pra fazer a boquinha, ó. Marca uma parte aqui, divide ela ao meio, marca do outro lado. E usa a parte arredondada pra fazer a boquinha. Dá super certo também, tá bom? Sobrancelha. Sobrancelha, um risquinho, ó. Aí, gente, os cílios viram ponto de partida. Eu quero esse ponto de partida aqui, ó. Então, eu venho e faço um, dois, três. Ponto de partida. Vou na mesma direção pro lado de cá, ponto de partida, ó. Um, dois, três. Pronto. Aí, ó, gente. Tá? Eu sei que, é, pra algumas pessoas é muito difícil, mas pega uma folha de sulfite, vai treinando numa folha de sulfite, até pegar bastante prática pra vocês estarem fazendo na boneca de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Blush, esse blush que vocês usam em casa mesmo, blush de casa, ó. Dos dois lados, ó. Gosto de fazer uma sombrinha aqui no nariz, ó. No queixinho. Feito isso. Vou pegar tinta branca, certo? Eita, vou pegar o pinta-bolinha, mas se não tiver pinta-bolinha, pode usar pincel, a parte de trás do pincel, a parte de trás da caneta, vai dar super certo, ó. Minha tinta já tá um pouquinho dura. Aí, eu vou com o outro lado, coloco aqui, fazer só uma... um charminho, ó, certo? Gente, é isso aqui, tá bom? Nossa aula, eu sei que ficou um vídeo bem comprido, mas ficou um vídeo comprido porque eu fui fazendo junto com vocês, tá? Aqui, tem o passo a passo referente às medidas, o vestido que eu não havia falado pra vocês, o vestido ele tem setenta por dezesseis, acho que eu falei sim, foi? Mas vamos aqui, setenta por dezesseis e é um retângulo, tá? É, o cabelinho eu fiz quarenta voltas, quarenta voltas com vinte e nove centímetros, tá? E aí, aqui tem todas as medidas, ó, quem quiser fazer um print, tá aqui disponível pra vocês, mas eu vou passar isso aqui tudo na descrição do vídeo, certo? Então, na descrição do vídeo vai ter todas essas informações pra vocês e olha aí que arraso que ficou nossa boneca. Quem quiser, de repente, colocar um tule aqui por baixo, pra ela ficar bem erguida, pode colocar também. Eu procurei aqui, eu não achei, não achei tule por aqui, porque aí ela fica bem cheinha, olha que bonita que ela não vai ficar, certo? Vai ficar um arraso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, não esquecendo aí de curtir e compartilhar, deixa lá nos comentários um emoji pra mim, um joinha, um beijinho, uma carinha. E me fala aí de onde você tá assistindo, até onde essa minha boneca atingiu a aula de hoje, tá bom? Fiz essa aula com vocês, passo a passo, a gente foi fazendo todas as medidas. Olha aqui a boneca que eu usei como referência, essa boneca é da minha aluna Marta, Martinha, daqui de Barueri. Então, eu tinha essa boneca aqui como referência, então, em cima da boneca dela, eu fiz a minha, só que a minha eu não coloquei franja, tá, gente? Ó, a minha tá sem franjinha, não curto muito a franjinha, não. Então, a minha boneca ficou sem franja, certo? E foi o passo a passo junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, um grande beijo no coração de todas e aguardem que logo, logo vem mais. E curte, compartilha e se inscreva!